Glória a Jesus! Lucas 23, versículo 39 Vamos ler um pouco, vamos ler esse texto da crucificação 23, 33 E quando chegaram ao lugar chamado Caveira Ali o crucificaram e aos malfeitores Um à direita e outro à esquerda E dizia a Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz E repartindo as suas vestes lançaram sorte E o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele Dizendo aos outros salvou, salve-se a si mesmo Se este é o Cristo, o escolhido de Deus E também os soldados carneciam dele Chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre E dizendo-lhes, tu és o rei dos judeus Salva-te a ti mesmo e a nós E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas Este é o rei dos judeus E um dos malfeitores que estava pendurado Que estavam pendurados Classfemava dele, dizendo-lhes, tu és o Cristo Salva-te a ti mesmo e a nós Respondendo, porém, o outro repreendia-o Dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação E nós, na verdade, com justiça Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam Mas este, nenhum mal fez E disse a Jesus, Senhor Lembra-te de mim quando entrares no teu reino E disse-lhes, Jesus Em verdade te digo Que o que? Hoje Diga comigo Hoje Diga comigo Hoje Diga em espanhol Oi É hoje É hoje ou em espanhol Diga em inglês Today Hoje Hoje Em português, diga Hoje Estarás comigo No paraíso E era já quase a hora sexta E houve trevas em toda a terra Até a hora nove E escurecendo-se, o sol rasgou-se Ao meio véu do tempo E clamando Jesus com grande voz Disse, Pai Nas tuas mãos Entrego o meu espírito E havendo dito isso Expirou E o centurião vendo O que tinha acontecido Deu glória a Deus Dizendo Na verdade este homem era justo E toda a multidão Que se ajuntara a este espetáculo Vendo O que havia acontecido Voltava batendo nos peitos Até aí Eu declaro que você vai entender Essa palavra em nome de Jesus Isso é muito rápido Eu sei que você já ouviu muitas coisas lindas Mas eu não posso me calar diante de De tanta afronta do mundo Tanto engano Tanto engordo Tanta coisa maligna Querendo botar na cabeça das pessoas Quantas pessoas indo pro inferno Milhões de pessoas indo pro inferno Pensando que vai ter reencarnação Não, não Eu posso pintar e bordar aqui Depois eu volto de novo Pra ir me purificando Até eu ficar bem purificadinho Poxa, meu irmão Se fosse isso O mundo tava uma beleza hoje Porque o que já morreu de gente Já encarnou Reencarnou Tá piorando o trem Perversidade Já diz que o mundo jaz no maligno Maldade Crueldade Pedofilia Hoje eu tava conversando com a minha filha Ela tava falando Pai, é uma coisa tão diabólica Diz que Tem casos de pedófilos Que tem um prêmio pra um pedófilo Ele pegar a criança E abusar da criança Até ela morrer Se ela morrer Ele ganha 500 mil reais Porque conseguiu levar ao óbito O lance é levar ao óbito Que coisa é isso Que mundo é esse Depois o outro Não, não Não tem purgatório Não Você vai pro purgatório Sabe que tudo isso Tudo isso Pra aniquilar Pra destruir O sacrifício Vicário de Jesus na cruz Se tem purgatório E reencarnação Por que Jesus morreu na cruz então? Invalidaram o sacrifício De Jesus na cruz Você tá entendendo? Se pra eu me salvar Se pra ir pro céu Então eu tenho que morrer Reencarnar Encarnar Pra que Jesus morreu? Pra que tanto sofrimento? Pra que tanto derramamento de sangue? Se tem que ir pro purgatório Purgar os pecados Se posso acontecer Então pra que Jesus morreu? Eu vou pro purgatório Tudo pra invalidar o sacrifício É diabo Quer ver? Dois pastores aqui Vamos Nós vamos fazer aqui Essa cena da cruz aqui Um Eu vou ficar no meio Como se fosse Jesus E um pastor vai Da minha esquerda Vai falar as palavras Vai decorando aí Pastor Eu vou dar um tempinho Pra vocês decorarem Vai falar a palavra Do ladrão Que desafiou a Jesus E outra direita Vai falar a palavra As palavras Prepara dois microfones aí Rosalto Vai vir pra oração também Tu ficar mexendo nessas carrapetas Tem que orar muito Aqui 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 da minha direita Da minha direita Vai ser o ladrão Que Que Pediu misericórdia ao Senhor Então Vamos pregar Vamos lá Quais são os dois pastores? Vem cá Um à direita Outro à esquerda Lá Ó Eles são pastores aí Não são ladrões não Amado Eles só vão representar Pastor Fernando Pastor El Um fica à minha esquerda Outro fica à minha direita Vamos lá Né Chegou a hora Aqui à esquerda Então você fica à direita Decoraram? Decoraram? Decoraram bem? O ladrão da esquerda Vai desafiar Jesus Se tu és o Cristo Combinado Combinado Você aqui vai Hein? Tudo bem ainda Tem que saber Não Aleluia Tá visualizando lá o cavalo? O gol Então estamos lá Pendurado na cruz Não Vou Antes Fica aí Fica aí Bateu em Jesus Espancar o Jesus A Bíblia diz que ele veio Carregando a cruz E dando Recebendo chicotados Mas a cada passo Ele dava Ele dizia pra mim E pra você Eu te amo Eu te amo Eu tô fazendo isso Por amor Porque eu te amo Teve um momento Que ele não suportou Na sua natureza humana Ele Porque ninguém suporta Tantos sacrifícios Um certo Sirineus Foi lá Ajudou ele Simão Sirineus A carregar Chegou lá no Golgotha Eu já estive em frente A esse mundo Interessante Logo em frente É um monte É um monte Com as feições De caveira mesmo Você pode ver Olhos Nariz Como se fosse uma caveira Um monte de caveira Um monte de calvário Mas eu vi Sabe de onde eu vi? Do lugar onde Jesus Ressuscitou Se lá ele morreu Eu tava no lugar Que ele ressuscitou Quando eu saí Do túmulo de Jesus Eu dei de cara Com uma frase Escrita assim Ele não está aqui Ele ressuscitou Poda glória a Deus Por isso Ele está aqui Hoje vivo Ele disse João Eu fui morto Mas vivo para sempre Aleluia Aí Cravaram os cravos Na mão de Jesus Nos pés E cada cravo E cada sangue Derramado Cada Jorrar de sangue Ele dizia Pra mim E pra você Independente Quem fôssemos nós Eu amo vocês Eu estou por aqui Eu estou aqui por amor Estou morrendo Por amor Para vocês não morrerem Eu estou pagando uma dívida Estou riscando Eu estou Rasgando O escrito De dívida A cédula Que vocês deviam Eu estou pagando Com meu sangue E penduraram Teve sede E deram o que Para ele beber Vinagre As propriedades Que compõem Vinagre Todo mundo sabe disso Provoca mais sede ainda Faz provocar mais sede Perversidade Mas ele ali Estava em meu lugar E no teu lugar Você pode dar glória a Deus Por isso Aí nós vamos agora Para a cruz Ele está pendurado E vamos fazer Algumas coisas aqui Então aqui está O da esquerda Aqui está O ladrão da esquerda Representado pelo Pastor Fernando Ladrão da direita Representado pelo Pastor Wel E eu Representando Jesus aqui Então vamos lá Começa Se tu és o Cristo Desça dessa cruz Salve a ti mesmo E a nós também Rapaz Você não temes a Deus? Esse homem nada tem Não há pecado nele Jesus Lembra-te de mim Quando entrares no paraíso Do seu reino Agora preste atenção Olha que lindo isso Arrependimento do homem Vamos Vamos Trazer uma resposta Segundo Allan Kardec Ou segundo Chico Xavier Que está mais em moda Chico Xavier Amém? Vamos trazer a resposta Fala de novo ladrão Fala rebelde Ladrão rebelde Não, não Você aqui Só Fala rebelde Se tu és o Cristo Desça dessa cruz Salva-te a ti mesmo E a nós também Rapaz Não temes a Deus Não temes a Deus Não vês que esse homem Não cometeu pecado algum Jesus Lembra-te de mim Jesus Quando entrares no teu reino Agora o evangelho Segundo Chico Xavier Segundo Allan Kardec E essa teoria por aí De reencarnação Oh ladrão Que bom que você se arrependeu Cara A voz é mansa Você agora é um bom ladrão Mas eu quero Eu tenho uma notícia pra te dar Cara Você vai ter que morrer Você vai ter que encarnar Você vai ter que voltar a viver Vai ter que reencarnar E vai voltar a morrer E vai reencarnar E quando você tiver purificadinho Aí você vai poder entrar no meu reino Aí tá vendo Tá vendo Quis comprar o barulho dele A nós aí Mas não é assim É ou não é Ué, o ladrão é um homem bonzinho Ladrão não prejudicou muita gente Não fez O que é que tem que fazer Morrer Reencarnar Pra ir purificando Onde estavam esses homens Que não viram esse trecho da Bíblia E como é que esses homens Com essas teorias Malignas Pra tentar destruir O sacrifício de Jesus na cruz Levam milhões de pessoas pro inferno Dizendo não Pinta e boda Não tem problema Aí depois você vai morrer Vai ter que reencarnar Reencarnar E quando você vir Quem sabe Tem uns que querem vir Como purpurina É sério? Eu tô falando isso Mas eu estou aqui Debaixo de uma unção Do Espírito Santo De uma autoridade Eu tô tremendo todo por dentro De uma autoridade De uma autoridade Obrigado.